Por que rememorar Cartas mentem mais quando envelhecem Retratos salvam os rostos da morte Depois de solidão amarelecem Quem por prazer não esquece De um jeito ou de outro padece Nunca gostei de recordar Hoje meu corpo é um baú de garrafas vazias Jogado nos fundos da casa De um colecionador de boemia Cinzeiro de sótão sombra nos vitrais Ou poeira redia nos instrumentos musicais Vivendo esquecido quem sabe pra nunca lembrar Que o passado surge de repente Garoto em bicicleta ruidosa Atrás da gente Por que rememorar Cartas mentem mais quando envelhecem Retratos salvam os rostos da morte Depois de solidão amarelecem Quem por prazer não esquece De um jeito ou de outro padece Nunca gostei de recordar Hoje meu corpo é um baú de garrafas vazias Hoje meu corpo é um baú de garrafas vazias Jogado nos fundos da casa De um colecionador de boemia Cinzeiro de sótão sombra nos vitrais Ou poeira redia nos instrumentos musicais Vivendo esquecido quem sabe pra nunca lembrar Que o passado surge de repente Garoto em bicicleta ruidosa Atrás da gente Vivendo esquecido quem sabe pra nunca lembrar Que o passado surge de repente Garoto em bicicleta ruidosa Atrás da gente Garoto em bicicleta ruidosa Atrás da gente Garoto em bicicleta ruidosa Atrás da gente Obrigado.